Somos a Igreja da Paz, da paz partilhada, do abraço e do pão Somos a Igreja da Paz, da paz partilhada, do abraço e do pão Somos a Igreja da Paz, do pão repartilhada, do abraço e do pão Somos a Igreja da Paz, do pão repartilhada, do abraço e do pão Somos a Igreja da Paz, do pão repartilhada, do abraço e do pão Somos a Igreja da Paz, da paz partilhada, do abraço e do pão Somos a igreja da paz Da paz partilhada do abraço e do pão Somos a igreja do pão Do pão repartido e do abraço e da paz Somos a igreja do pão Do pão repartido e do abraço e da paz Somos a igreja do pão Do pão repartido e do abraço e da paz Somos a igreja do pão Do pão repartido e do abraço e da paz Somos velas acesas por ti Cabe a nós acender outras luzes Iluminados Queremos ser ó Senhor Tu és a grande luz Nós que temos luzes Levaste a grande cruz Faz as nossas luzes És quem és Nós que temos luzes 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 Desde o princípio Antes mesmo que eu Eu não vou voltar a pensar Nós que temos luzes Nós que temos luzes Nós que temos luzes Agora Somos velas acesas por ti Cabe a nós acesas por ti Nós que temos luzes Nós que temos luzes Minhas luzes Minhas luzes Se elevam Minha voz Te louva O meu ser Te alegria Te alegria O que estou Em tua presença Senhor Te agradeço Te alegria Te alegria Te alegria Te alegria Te alegria Te alegria Por ind number versuchen Você Ele Te alegria Te alegria Te louva, o meu ser Te alegria, o Cristo Em Tua presença, Senhor